Música Passando Jesus e os discípulos pelo caminho Olhou para um homem, um cego, sentado sozinho De quem é a culpa, Senhor? Foi Ele o Seu Pai que pecou O que é que nos leva a sofrer E tanta aflição padecer E a razão que nós dá no ar Passando a conhecer E não respondendo Jesus Disse eu sou a luz Melhor trabalhar sendo o dia Eis que a noite vem Na sua saliva tomou Com terra na qual misturou Aos olhos do cego escreveu a mão Fugindo-lhe a escuridão Fez brilhar Quem Ele era, eu não sei Cumpriu meu maior desejo E nem Seu nome posso dizer Só sei que agora vejo Quem Ele era, eu não sei Cumpriu meu maior desejo E nem Seu nome posso dizer Só sei que agora vejo Quem Ele era, eu não sei Cumpriu meu maior desejo E nem Seu nome posso dizer Só sei que agora vejo Quem Ele era Quem Ele era